Aqui estão os brinquedos oficiais do Ian, brinquedos que ele ganhou. Você vê o pica-pau, você vê mordedores, profissionais, ursinhos de pelúcias da melhor qualidade possível. São os brinquedos que nós arrumamos para o Ian, mas o Ian, ele prefere brinquedos alternativos. Por exemplo, o brinquedo que o Ian mais gosta é esse pedaço de plástico aí, ó, de fandangos, de uma sacolinha de salgadinho, rasgado. Esse é o brinquedo preferido do Ian. Se você der uma olhada ali do lado, tem uma garrafa de refrigerante vazia com feijão dentro, feijão catado, aquele que não servia para nada. Você vê aqui também um vidro de shampoo daqueles de hotel, vagabundo, também ele gosta muito. Você vê aqui uma etiqueta de uma calça, olha só, também o Ian adora. Você vê um balão velho, murcho, também é um brinquedo que o Ian gosta muito. E por último, você tem um boné, um boné que não servia para mais nada. Um dia ele viu na minha cabeça, quis pegar e olha ali como é que ele gosta. Então, essa é a linha de brinquedos alternativos Ian. Você que quer que seu filho fique feliz sem gastar nada, está aí uma solução para você.